A indústria da liberdade está crescendo a cada dia e todos nós sabemos que o trabalho de freelancer, o de assistente virtual e muitos outros que são denominados home office, que significa trabalhar em casa através da internet, cresceu desesperadamente nesse último ano de 2020 e a tendência é crescer cada vez mais. Tem muita gente pensando em largar o seu trabalho de tempo integral e transicionar essa carreira para o mundo online. E se você está pensando em se tornar um assistente virtual especializado em Amazon, esse vídeo é para você. Então fica comigo até o final dele. Roda a vinheta! Seja bem-vindo mais uma vez ao Academia Amazon. Eu sou o Elisandro Moreira, fundador desse canal, e desde já eu quero te agradecer por estar aqui mais uma vez comigo. Então se você não é inscrito no nosso canal, já vai deixando o seu like maroto, se inscrevendo e ativando as notificações para que você receba todos os nossos vídeos. E é claro, vai ajudar a cada dia o nosso canal a crescer mais, tá bom? E se você também não me segue no Instagram, aqui em cima, VA Pro Academy, tá joia? Então feito o nosso merchan, bora para o nosso vídeo de hoje. Sabe, tem muita gente falando sobre as possibilidades de ter uma carreira online, de ter uma empresa online, de ganhar dinheiro online, de fazer tantas coisas online, que tem muita gente que está despreparada e começa a tomar decisões precipitadas, isso mesmo. E nesse vídeo eu vou te falar sobre 4 erros que você pode evitar ao tentar fazer essa transição para o mundo online. Ou como eu disse lá no início, se tornar um assistente virtual na Amazon. Eu não vou, de forma alguma, deixar você fazer uma besteira só porque você ache isso muito tentador. Então vamos lá, nessas 4 dicas preciosas que eu vou te dar hoje. A primeira dica, coloque os pés na água primeiramente. Esse é um termo muito usado aqui nos Estados Unidos. E por que colocar os pés na água primeiramente? Porque você não pode colocar o corpo inteiro. Evite jogar tudo para o alto, pedir demissão sem ao menos saber onde você está entrando, tá? De fato, muitas pessoas na internet vêm fazendo propostas milagrosas. Aqui no YouTube está lotado. E nós só descobrimos depois que aceitamos essas propostas. E aí já pode ser tarde demais. É muito difícil tomar a decisão de pedir demissão em uma empresa quando você já está lá, bem colocado, né? Você pode passar por situações humilhantes depois dessa atitude. Pois seus amigos e até mesmo a sua família irão perguntar se você está ficando louco. Isso já aconteceu comigo. Aí você percebe que tudo deu errado. Você quer voltar atrás. Se humilha e pede o seu trabalho de volta. E muitas vezes você não vai conseguir. Isso acaba com a sua autoestima. Ela te destrói por dentro. E o que é o ideal, Elisandro? O ideal é você conhecer a área que você está querendo entrar primeiro. adquirir o conhecimento e testar esse conhecimento fazendo um trabalho part-time, de meio período. Para que nesse tempo você possa adquirir confiança e tomar uma decisão mais assertiva. Não tão precipitada ao ponto de se arrepender totalmente, tá? Fazer o part-time tornará a transição mais tranquila, entendeu? Porque você vai estar no seu trabalho e vai estar fazendo um part-time. Se você gostou, aí sim você já pode entrar. A segunda dica, não aprender a profissão, as skills, antes de você começar. A Amazon é um grande oceano, profundo, cheio de peixes e de monstros marinhos. E você está ali, na frente desse oceano, pensando que já é um mergulhador, com um tanque de oxigênio nas costas e uma roupa de mergulho que você acabou de comprar lá na Amazon, mas nunca usou e nem nadou com esse tipo de equipamento. Então, o que pode acontecer com você? Vai dar m****. Com certeza, tudo vai dar errado. E o que eu posso te dizer? Como lá na primeira dica, eu disse para você colocar apenas os pés na água, não para mergulhar. Conhecer e adquirir experiência na Amazon é muito importante para você nessa transição. E o aprendizado é essencial nessa etapa. No vídeo passado, e eu vou deixar ele aqui para você, eu falei como você pode turbinar o seu aprendizado utilizando algumas técnicas de estudo. E eu posso te garantir que funciona, pois eu tenho vários alunos que antes de entrarem para a família VA Pro, eles consumiram todo o meu conteúdo, leram o meu ebook gratuito, que aliás, ele está disponível aqui na descrição desse vídeo. E hoje, eles já estão trabalhando como assistentes virtuais. Muitos deles deixaram o seu trabalho full time. Um exemplo é o Álvaro, lá de Porto Alegre, que ele era taxista e hoje ele é um VA Pro. Abraço, Álvaro! Então comece pesquisando as skills básicas que você precisa ter para entrar nesse mercado. Pesquise o que os vendedores também estão mais procurando. Um exemplo dessas skills são o Product Research, que é a busca de produto, o Custom Service, que é o atendimento ao cliente, o Product Listing, que é o cadastro de novos produtos na Amazon, PPC Manager, que é o gerenciamento de publicidades dentro da Amazon, Order Processor, que é o processamento de ordens e tem muito mais atividades. Então, não esqueça, antes de nadar nesse oceano, conheça o que realmente você pode fazer e como se especializar em cada uma dessas atividades, tá? E com certeza você pode ficar muito mais atrativo para o seu cliente quando ele souber que você investiu no seu conhecimento. Porque os clientes, eles sabem que com isso você é uma pessoa séria e comprometida com a escolha que você realmente fez para entrar nesse novo business. Legal, né? E o terceiro mistake, o terceiro engano que você pode cometer é aprender as habilidades e não colocá-las em prática. Eu sei que muitos terão medo e isso é totalmente normal. E tá tudo bem. Aquele friozinho na barriga, né? Quando sabemos que nós iremos fazer uma entrevista de trabalho. Mas é aí que tudo começa. Eu venho falando para os meus alunos que o trabalho está em todo lugar. Pois a internet hoje nos dá muito campo para podermos publicar os nossos desejos, nesse caso específico, as nossas vagas de trabalho. Existem plataformas como o VABR, o Upwork, o Free App, Orkana, o Freelancer.com e muitas outras. Existem também os grupos de Facebook. Que, aliás, pessoal, eu dei uma pesquisada e fiquei assustado com a quantidade que eu encontrei quando eu estava preparando esse vídeo de hoje. Tem o Instagram, que você pode criar o seu perfil profissional como todo mundo faz e começar a divulgar o seu trabalho, as suas skills, aquilo que você sabe fazer. E, gente, cada dia mais aparecem coisas novas. Vocês têm percebido? Como o TikTok e agora o novo Clubhouse. Por exemplo, se você encontrar a sala de vendedores da Amazon lá dentro do Clubhouse, imagina que você está dentro do tanque dos tubarões. Basta você saber qual você quer pescar. Não pensa que será tão fácil também. Todos irão perguntar logo de cara se você tem experiência, mas lembre-se, ninguém nasceu sabendo. E já trabalhando como o VAI, pode ter certeza que você irá encontrar pessoas que irão te dar oportunidades. Então, não tenha medo. É preciso sim aplicar para vários trabalhos. Quebre esse medo e com certeza você terá aí sucesso. Então, boa sorte nas suas aplicações. E deixa eu te perguntar, eu venho fazendo vídeos aqui ultimamente como esses, com dicas, né? E foi uma maneira que eu encontrei de trazer um conteúdo um pouco diferente do que eu já fazia aqui no canal. O que você está achando? Devo ou não continuar com esse tipo de conteúdo? Me conta aqui embaixo nos comentários. E se você também quiser fazer alguma sugestão de vídeo, fica à vontade em me dizer e com certeza isso vai ajudar muito o nosso canal, tá? E claro, se você já estiver gostando do vídeo, já deixa o seu like maroto, vai? Me ajuda fortalecendo esse vídeo, porque não paga nada deixar o seu like. Então, vai deixando de ser munheca, tá joia? E o último erro que você não pode cometer, o erro número 4 é não saia aplicando em vários trabalhos ao mesmo tempo. Why, mano? Você manda eu aplicar e agora desmanda? Calma aí, gente. Calma aí. Presta atenção. Existe uma regrinha chamada discernimento que nós devemos usar em tempo integral em nossas vidas. Quando você entrar nas plataformas de trabalho que eu falei logo acima, você irá encontrar vários posts de trabalho disponíveis com características diferentes, pessoas diferentes. Então, analise com cuidado a descrição de cada oferta de trabalho que você encontrar. Qual é a sua skill preferida? O que você sabe fazer de melhor? Comece filtrando por aquilo que você sabe fazer de melhor e gerencie a quantidade de aplicações que você faz diariamente. Isso mesmo. Anota num caderno, pega uma planilha de Excel, coloca todas as aplicações com as datas, as descrições, os trabalhos ofertados. Pois nós sabemos que depois de você aplicar para esses trabalhos, você vai dar, com certeza, uma passadinha nas redes sociais, né? Lá nos grupos do Facebook. e você pode acabar encontrando um trabalho e aplicando também. E é aí que pode acontecer aquele temido problema. Muitas pessoas entrando em contato com você através daquelas aplicações que você acabou de fazer e aí você vai começar a recusar esses contatos, tá? Então, o ideal é você fazer cinco aplicações por dia e ir gerenciando essas aplicações. Pois o desespero de conseguir uma vaga pode te sujar na plataforma de trabalho. Isso mesmo, tá? Você pode estar aplicando a esmo aí, sem rumo, sem se preocupar. E a plataforma, ela pode achar que você não é interessante para ela e acabar te penalizando por você estar recusando vários trabalhos. Então, faça tudo isso conscientemente, tá bom? Então, era isso que eu queria te dizer hoje nesse vídeo. Quatro dicas fantásticas que podem te ajudar muito na sua transição do seu emprego tradicional. O famoso CLT para o mundo da liberdade, o mundo do home office, o mundo dos virtual assistants e quem sabe da família VA Pro. Eu sou o Elisandro Moreira, o seu tutor na assistência virtual especializada em Amazon. Te vejo no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!